Quando olhei Do lugar de onde eu sou Eu vi tudo diferente E fui eu quem mais mudou E andava pelas ruas Procurando me encontrar Da minha alma um gemido Me pergunta onde estás Da minha alma um gemido Me pergunta onde estás Há tanta gente à minha volta E eu sozinho sempre estou Se eu morrer ninguém se importa Nem perguntam quem eu sou Mas eu sinto que ainda alguém Teima em não me abandonar E me fala esse amigo Já é hora de voltar Eu entendo e consinto É mais que hora Vou voltar Levo só o coração Que é tudo que de mim restou E tanta saudade Que me inundou E tanta saudade Que me inundou Como que vem do passado Ouço longe uma canção Que me fala bem de perto Me comove o coração É a história de um filho Que bem longe do seu lar E de um pai tão amoroso E de um pai tão amoroso Que me espera A chorar Levo só o coração Que é tudo que de mim restou E esta saudade E esta saudade Que me inundou E tanta saudade Que me inundou E tanta saudade Toma este coração Que é tudo que de mim restou Meu Deus, perdoa Meu Pai, perdoa Meu Pai, perdoa Quem só errou Meu Pai, perdoa Meu Pai, perdoa Toma este coração Que é tudo que de mim restou Meu Deus, perdoa quem só errou Meu Deus, perdoa quem só errou Meu Deus, perdoa quem só errou